Olá, olá meus alunos e ao pessoal que está me conhecendo, que está me acompanhando, me seguindo no canal. Então, eu estou apresentando agora o pano do Papai Noel. Eu havia aplicado e agora eu já bordei, então vou apresentar para vocês o detalhe do Papai Noel. Para vocês perceberem que vocês possam, quando é uma estampa, uma serigrafia, possam fazer um rebordado nele. Só que eu quero dizer assim para vocês, gente, eu procuro não mexer na expressão quando eu faço um rebordado, tá? Então, eu fiz detalhes em fio metalizado, prata que foi na roupa, na parte branca, eu fiz com o metalizado dourado nas caixas ali, ó, tá? A alcinha, eu tirei aqui a parte que tinha de tecido, que era a serigrafia, eu bordei um pontinho cheio, tá? O saco do presente ali, que são os presentes, eu mantive ele mais ou menos no mesmo estilo da cor. Eu não quis colocar um dourado, nada, mantive só um tom um pouquinho mais escurecido. Aqui, eu resolvi fazer grama, certo? Por quê? Para dar a ideia de que ele está numa grama mesmo, num gramado. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. A estrelinha, e aqui, ó, estrelinha e lanterna, observam bem. Eu fiz detalhe com fio dourado, metalizado, para dar ideia de luz, certo? Então, aí está o pano prontinho. Deixando mais uma vez, assim, ó, esclarecendo para vocês. Gente, quem sabe bordar a mão, dá para fazer esse trabalho à mão também, ok? Então, espero que tenham gostado. E se vocês puderem, compartilhem, dê um like. Quem não se inscreveu, quiser se inscrever, se inscreva. Eu vou procurar trazer algumas novidades sempre que der para vocês, tá bom? Então, até qualquer hora. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.